olá e seja muito bem-vindo eu sou o arke galera vamos continuar com a nossa campanha de europa universales 4 jogando com a prússia aqui mas que é um prazer ter vocês comigo galera lembrando tá se você é novo no canal seja muito bem-vindo considera se inscrever e ativar o sininho porque tem muito conteúdo de europa universales 4 e outros grandes trechos aqui no canal vai ser sério que mais 37 ao máximo porque se eu desejo um monte de de território meu né isso não é legal não a dica é que isso não é legal eu vou aumentar meu de gosto com você está 10 aqui por 60 de trust so costuma ajudar que você fique na aliança não que eu precise exatamente da aliança da da hungria né mas o que você está fazendo aqui está doido não sei daí não faça isso sério não não você tá me zoando tá de zoeirinha o que os caras têm 29 de de si de dias de si e comprar lá corre gritando tá eu já vou cantando já vou dar calcorre gritando que eu tô chegando e não vai correr né o velho deu uma zoada foi embora é isso eu deveria tá tirando isso aqui a legal agora não tem acesso militar com a áustria eu deveria ter pedido para você o acesso militar na verdade pedir para você que é melhor é mais rápido é bem interessante eu sei lá esse acesso militar aqui a alça muito obrigado tá você foi muito gentil na verdade não precisar de você para chegar aqui na sonyção deixei eu posso cancelar com você olha esse cara olha ele hein olha ele olha ele voltando o que eu tomando perto super soldado da processo galera não manja e tomando agora eu vou lá ensinar eles e falar o o o o broad é o seguinte respeita nós aí entendeu eu vou contar esses caras e os caras saírem daqui a gente faz paz com os caras em que eu a sério eu vou ter que lidar com rebeliões suas grana ou reponência não Jared se desafiar o acertar com o que eu também eu vou acreditar aqui vai mas não se ela tem que passar bem eu vou te dar eu vou te dar isso aqui vai tá eu vou te dar isso aí né não gostaria mais se você vai ele não vai até vai nós não vou te dar na hora só eu vou te dar eu vou te dar ó e vai vai você né tá eu vou te dar aí na hora eu vou te dar uma hora e vou te dar um vai não tá eu tive aí não vou te dar um lame Não gostar de tanta grana assim Roubei um ótimo Acabou que deu o bom, galera Porque eu roubei a CID dele e já peguei em 42% Tá vendo? 24 dias de CID aqui, perfeito Vamos pra capital agora Vou passar isso aqui pra Polônia Poderia vassalizar esse cara Vassalizar esse cara seria bem interessante Eu poderia ter algumas Pequenas conversas com a França Aqui, né? Prussian Vassal, na verdade dá, né? Não dá, não Deixa isso pra lá Não vai rolar Dá pra você parar de zoeira aqui? Ok Os dois lugares já caiu Foi rápido isso É, não Eu não quero que isso seja meu vassal Eu tava brincando, tá? Aparei, transfer trade power e... Termina a sua aliança Você não quer terminar a aliança? Sério? Deixa eu transfer trade power, então Tá alinhado com 1 também Deixa isso pra lá É só, ok 5 de prestígio Nem preciso desse prestígio Mas, whatever Poderia usar esse prestígio pra dar placade aqui Uh, você tá em débito E você? Você não Você tem bastante dinheiro, na verdade Esse cara aqui tá em débito 181 do caso Se eu pagar Tem por que eu não pagar Deixa eu finalizar essa guerra Tá aqui, pronto Agora vamos conversar só com a Bohemia Cadê o exército da Bohemia? Bohemia, você não tem exército? Bohemia, você não tem exército, Bohemia Bohemia, é sério que você não tem exército? Não cancelei os acessos militares, né? Esqueci, ok? Primeiro de você Chamar esse cara de volta E agora de você Perfeito E agora eu vou justificar na Lituânia? Ou eu posso declarar? Eu posso declarar em você, né? Vou declarar Deixa esses caras pegar O que eles tem que pegar E é isso É em você Sejam todos os dois ofensivos Vai pra cima desses caras Aqui tá treinando Você tá vindo Você continua treinando, tá? Você tá vindo pra qualquer lugar Esse forte que tá pra mim Não sei por que Deveria tá pra Polônia Talvez não tenha sido uma boa Eu ter feito isso Porque esses caras Tá fazendo CID É, Core aqui Isso aqui é da Lituânia, né? E você provavelmente Tá terminando a score aqui Isso aqui também é da Lituânia Não, isso aqui não é da Lituânia Então tá ok Posso declarar guerra em você? Eu sou aliado de Muscovy Você é aliado de Muscovy E eu posso declarar guerra em você Você é aliado de Muscovy E eu posso declarar uma guerra em você Ai, meu Deus do céu É muito bom esse jogo Ai, que jogo bom Ai, que jogo maravilhoso Ok Vamos lá Uma painting da Bohemia Deixa eu olhar uma coisa aqui Uau Isso é importante Ser de comércio aqui, né? Aqui já me gera Um pouquinho de colisão Interessante Uma colisão perigosa Na verdade Ela tá longe De ser perigosa E eu roubaria o ouro O seu ouro O problema é que eu acho que Essa província aqui Ela faz parte De um estado Completamente diferente Não Não Na verdade Ok Não É bem diferente mesmo Espera Não Você não é um forte Ah, você é um forte Eu tava me perguntando O que eu tava passando Eu tenho um título No vídeo Muscovy Again Sabe quando você Ataca um país Sem divisão Isso é uma painting Ele tinha divisão É que acabou E aí Muscovy Como você tá fazendo Bro Garantindo a independência Da Great Order Você não garante Nem a sua independência Você tá garantindo A da Great Order É sério isso É sério Você tem Você Você tá com forte Multiple Por quê? Por que você tá fazendo isso? Faz isso não Faz isso não Que facilita demais Ok Deixa eu diminuir A velocidade um pouquinho Deixa eu brincar Com a Russia Aqui Ahm Essa província aqui Deixa eu ver Pra quem que eu vou entregar Pra essa parte aqui Você é da Polônia Então eu vou declarar Usando o Caus Belly Da Polônia Tá Muscovy vai vir Que é maravilhoso Deixa eu ver Ok Vamos pra lá Você pode vir pra cá Direto Será que você chega lá Eu acho que a resposta é não Chega em 17 de junho Se eu for com você Pra lá 8 de junho Então você vem pra cá mesmo Você pode vir pra cá Na verdade Não tem problema não Ok Porque eu vou pegar Com menos soldados lá Isso aqui vai cair bem rápido Dessa vez galera Eu vou fazer um tratado Em branco Com o Muscovy Tá Porque eu simplesmente Quero resetar Ou tratar de paz com eles Uh Hello there Quem é você? Você tá indo pra onde? Pra Galique Eu não consigo ir pra lá Ah e agora eu tenho que dar a volta Ok Got you Então o SIG aqui já foi Foi demorado Bem demorado Quer sair da guerra? Não? Ok Foi uma SIG complicada Complexa de se fazer essa Pode vir pra lá também Estou chegando aqui no capital É essa aí? Não? Ok A gente faz SIG então SIG de 15 dias SIG demoradas SIG complicadas SIG complexas Olha a quantidade de prestígio Que nós vamos pegar 14 de prestígio Ok Eu vou usar parte do meu prestígio Já que eu tenho bastante Eu vou usar parte do meu prestígio E vou dar placade aqui Simplesmente pra gastar prestígio Não tenho com o que gastar prestígio E eu vou fazer esse tratado aqui Não tem porque eu não fazer também Antes Acho que eu já vou entregar direto Pra quem pertence isso aqui Que na verdade É É Smolensk né Vou entregar isso aqui pra Smolensk Eu acho Direto Vou entregar isso aqui direto pra Smolensk Ok Tchau Smolensk já vai Se exercitando e fazendo core lá Acho que já está caindo Passando um pouquinho de manpower aqui Eu não gostaria não E aí eu já se entrega Ah falando em Kiev Tem ninguém te garantindo ainda Ninguém criou claim Você é o Pior que eu não consigo fabricar claim aqui Certo? Eu não consigo Eu dependo dos meus vassalos aqui Seus inúteis Muito inútil Ok Ok Eu preciso que isso aqui caia Eu preciso resetar essa siege aqui Porque eu não deveria estar segurando O que eu deveria estar segurando é a Polônia Cara, a Polônia tem muito dinheiro Meu Deus Tudo bem Provavelmente já tem menos exército Agora tem 32 Eu tenho limite para 53 Eu Uh Viramos primeiro lugar Muito colocado Ok Interessante 124 pontos Deixa eu olhar uma coisa aqui Eu tenho 652 Esse tratado de paz aqui vai ser em branco mesmo Porque assim eu reseto A minha paz com eles em 70 Porque eu deveria ter olhado Quando que eu ia resetar O fato é galera Se eu pegar qualquer território agora Eu vou pagar muito caro Tá vendo? A colisão vai ser alta A overextend vai ser alta Por exemplo Aqui eu estou pagando 19 de war score Para uma província que deveria valer 9 Então não vale a pena Talvez o que valesse a pena aqui Seria pegar grana Grana War Reparations E Humiliation Por exemplo Só que isso significa prolongar ainda mais Meu tratado de paz com esses casos Meu tratado de paz ia acabar em 78 Então é melhor fazer um tratado em branco Em 70 Poder declarar guerra nele de novo Simples assim Eu vou fazer esse tratado em branco aqui Só estou tentando justificar Meu tratado de paz em branco Vocês podem voltar para cá Não tem problema nenhum E esses caras aqui eles podem Ops Descionei errado Vocês podem ver Para o rosto que eu apresento E o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo core? Não, o que é isso? Ah, construiu na fábrica Perfeito E é isso E é isso Para ser uma guerrinha rápida Tirar aqueles caras dali Eu perdi meu War Reparations, né? Perdi Whatever Tá suado aí, né? Boêmia Ui, a Áustria é aliado de você Hum O reparejo da Áustria me parece interessante Provavelmente é uma boa grana, certo? Verdan se uniria a Hamburgo Cara, eu preciso justificar em Hamburgo Porque daqui a pouco ele vai parar A gente vai ter que construir o 8 de Power para mim Inclusive já parou Daqui a pouco não Ele já parou Já Espera, o que é isso? O que é isso? Eu preciso Aqui eu já tenho o Clean? Já Aqui também Só que As demais províncias eu não consigo justificar Então tá de boa Vamos justificar Nessa província aqui Porque ela tem 10 pontos Talvez nessa aqui Ela tá pra trás E é isso Eu tenho uma de 13 Que eu tenho que justificar Casimo E aqui Acho que uma dessas províncias aqui Eu vou precisar também Na nossa campanha Unrest? Onde? Muscovy Supportist? Onde? Por aqui Hum Então pera Talvez seja melhor Vocês ficarem por aqui Quantos regimentos de musca Vão se levantar? 18k Eu vou deixar esses caras por aqui Ok Vou separar assim Porque daí eu controlo Esse unrest aqui Certo? Beleza 2.1 2.1 Foi pra 0 Perfeito Zerei o unrest Nesses lugares Zerei aqui E zerei aqui E zerei aqui Beleza Esses caras aqui Eu quero Colocar um líder neles For o meu training Você pode treinar Os canhões podem vir pra cá Os canhões podem vir pra cá Os dois de unrest Ainda não vai ter Certo? Posso dar tech up Diplomática Beleza Vai me dar mais Poder de comércio Eu só garantir que não vai ter Coisas aqui Mano? Mano? Estou na velocidade 3 Não sei porquê A Inglaterra me anunciou Como rival Faz sentido Inclusive ótima medida Que você tomou Beleza Tech Administrativa Infelizmente Eu não vou ganhar O innovativeness Mas eu quero pegar Essas tecnologias Aqui sim E nosso próximo grupo De ideias Obviamente Vai ser ideias econômicas Obviamente Ok Então não é graça Não é graça Espanhol Em Hamburgo Peraí Eu vou ganhar Espanhol É Eu ganhei Eu quero Justificar em Hamburgo Você é aliado de quem? De Verden Ué Sexo Ele não vai defender Seu cara não Eu preciso declarar Aquela guerra ali Eu preciso terminar Essa guerra aqui Meu exército está longe Eu estou controlando Isso aqui Como é que eu vou fazer? Sinceramente não sei Mas eu vou responder Isso no próximo episódio Galera Que esse episódio aqui Eu vou encerrar Meu nome é o Waka Mais que eu vou ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau